Música Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Terça-feira, 26 de outubro de 2010, morre em São Paulo aos 79 anos o senador Romeu Tuma. O velório será na Assembleia Legislativa. O senador Romeu Tuma morreu por volta da 1 da tarde no Hospital Sírio-Libanejo em São Paulo em decorrência de uma hemorragia. O paulistano de ascendência síria, Tuma estava internado na UTI do hospital desde o começo de setembro para tratar de um quadro de insuficiência renal e respiratória. Diabético e com problemas cardíacos, ele permanecia ligado a aparelhos de diálise e de respiração artificial. No último dia 2, Tuma foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um coração artificial. Romeu Tuma exerceu dois mandatos como senador por São Paulo. Na eleição deste ano, não conseguiu se reeleger. Era casado com a professora Zilda Dirani. Tuma deixa quatro filhos e nove netos. Começa amanhã no pavilhão de exposições do IMB em São Paulo, o 26º Salão Internacional do Automóvel. No evento, serão apresentados alguns dos carros mais cobiçados e caros do mundo, além dos lançamentos das montadoras e novos conceitos para o mercado automobilístico. A expectativa dos organizadores é de que 280 mil pessoas visitem o Salão do Automóvel este ano. Quem for ao IMB terá a oportunidade de conhecer 450 modelos de 42 montadoras. 40% dos carros são novidades. Muitos ainda não foram sequer lançados no mercado. Além dos carros conceito, que sempre chamam a atenção do público, O destaque desta edição são os carros híbridos, com motores elétricos e célula de hidrogênio. Os esportivos, como sempre, também ganham os holofotes. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo abre as portas ao público amanhã e vai até o dia 7 de novembro. Os ingressos custam R$ 40,00 para adultos e R$ 30,00 para crianças de 5 a 12 anos. Identificado em São Paulo, o corpo de um dos dois jovens desaparecidos desde setembro. O corpo de Emerson Weida, de 28 anos, foi encontrado no último sábado em um matagal em Parelheiros, na Zona Sul. Emerson Weida e Edson Ednei da Silva foram vistos pela última vez na Avenida Robert Kennedy, na Zona Sul, no dia 10 de setembro. Edson continua desaparecido. O irmão de Emerson, que também estava no local, diz que recebeu uma carona até um ponto de ônibus e, de dentro do veículo, viu os dois amigos serem abordados por policiais militares. Com base nesse depoimento, foi realizada ontem uma reconstituição do crime. A PM abriu sindicância para apurar a suposta participação dos policiais no caso. A frente fria esperada para a madrugada passou rapidamente por São Paulo ontem à noite. O choque com o ar quente que cobria a capital trouxe chuva forte. A temperatura não passou dos 22 graus à tarde. Hoje pode chover novamente. Nos próximos dias, os termômetros voltam a subir. A quarta-feira em São Paulo amanhece nublada com temperatura amena e possibilidade de chuviscos. O sol aparece entre muitas nuvens desde cedo e os termômetros sobem aos poucos. Máxima de 25 graus. A quinta e a sexta-feira serão de tempo aberto com sol e calor. Não chove? No sábado, uma nova frente fria chega a capital e chove à tarde. Há risco de temporal máxima de 32 graus. A seguir, passa de 100 o número de mortos por tsunami na Indonésia.